Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já passou, ó Qual é o seu nome? Fala pra gente Letícia Letícia Quem te beliscou, Letícia? Letícia, quem te beliscou? Ele Foi você ou eu? Não Muda de lugar, né? Muda de lugar Muda com ela aqui, senta aqui Aqui, já passou Já passou É porque o Jorge fica beliscando os outros Complicado Vamos lá, então Aqui aconteceu alguma coisa? Tudo bem? Tá ótimo Sentiu alguma coisa? Não? Tranquilo aqui também? Tudo certo? Foi? Foi você? Não Beliscou também? E aí, ó E aqui, tudo bem, né? Então, tá bom Vamos lá Senta aqui Senta aqui Vem cá Quem que foi? Vem cá Letícia, você veio com quem? Vem cá, você veio com quem? Já passou a dor Olha lá, você veio com quem, ó Ó, tá ali Pode sentar aqui, ó Não vai doer mais Senta aí Senta aí Vamos E fica mais engraçado, viu? Cada vez mais, viu? Já Passou? Passou Tá passando Quem que foi, Letícia? Quem que te beliscou? Ela de novo Você mudou de lugar Eu tô de lugar Tá muito, tá doendo O que que aconteceu? O que você falou? Ela me beliscou Ela falou que não me beliscou Eu beliscuei ela de volta Ela te beliscou de volta? Beliscou Beliscou Foi você que beliscou ela? Foi ela, né? Foi É melhor ficar aqui Que aqui ninguém, né? É, já não tem Tá certo Pronto O show tá bem legal, né? Seu nome mesmo, qualquer Não, pera Cuidado aí, ó Rebeita na multa, ó Não deixa Desse lado aqui, ó Ó aqui, ó Vai lá Não Aqui, ó Fala Não, multa Mete multa Aqui, ó Peraí, alguém Alguém entende alienígena aqui? Alguém entende alienígena? Ali? Oh, ainda bem que você entende Vem cá Levanta aqui um pouquinho É Vamos aqui, ó Por gentileza Pede, pede, pede Pede pra ela Ah, já entendeu Quer lá? Não, ajuda a gente Cadê o outro? Ó, os gole Ó, ó Ele tá lá Ó lá em cima Ó lá, galera Lá, ó Não, então Mas a gente tá te ajudando ali, ó Ó, guardião Ó, guardião Vem cá, vem cá Guardião, vem cá Vem cá, vem cá Obrigado Sobe, sobe aqui Peraí, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui, guardião Vem cá Não, peraí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Obrigado Já multou muita gente Ó, ele tá rindo Não Obrigado Peraí Eu tomo multa todo show Ó, só fica de olho aqui, tá? A gente vai continuar o show Aqui ficou meio bagunçado Só fica de olho É, é porque alienígena Entender o que fala é difícil O alienígena Não entende o que a gente fala Pergunta pra ele Vem cá Pergunta pra ele O que ele veio fazer aqui na Terra Dá pra você mesmo Peraí O que ele falou? O que você quer fazer? Aí, ó Multa ela O que que? Pera um pouquinho Peraí, senta aí, guardião Peraí Deixa a gente continuar o show Eu tomei duas já Deixa eu guardar Pergunta o que que ele veio fazer aqui Desculpa Não O que que ela veio fazer aqui? Visitar Visitar? Desse jeito? Mas tá brava Acho que ele ainda veio invadir Não vê? Pergunta Mas ela quer conhecer antes Ela quer conhecer antes a Terra Tá Pergunta quantas naves ela veio? Vinte 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 Pergunta Então, tá Depois que ela conhecer Ela vai querer invadir Ou vai ficar em paz? Pergunta É pra morar É pra morar? Mas ela vai destruir a Terra Pra morar? Não? Vai destruir a gente Vai destruir a gente Fala pra ela assim, então Que tem Não, mas de novo Fala pra ela começar Pelo André Não, fala que tem mulheres grávidas Crianças Fala pra ela Não, não Ixi Vai matar Dá uma implorada aí pra ajudar a gente Não, não 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 adianta Fala pra ela Começa pelo André Não, não Não adianta Tá Então só pede pra ela sentar Então pra esperar Depois do show, tá Ô moço Pode ser? Então tá bom Uma salva de palmas E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vir ao próximo vídeo E aí? Amém.